Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi o vídeo é informativo através de uma pergunta que uma seguidora do meu canal fez ela eu tô aqui no C6 Bank parabéns ao C6 Bank né por 14 milhões de pessoas que já aumentou né era se eu não me engano a última vez que eu fiz era 12 milhões agora já tá em 14 milhões esse branco cresce demais ela me fez uma pergunta ela solicitou o cartão clique do Banco Itaú não tô no site do Banco Itaú porque eu não quis fazer lá eu escolhi o C6 Bank tá que é um banco digital o Itaú é banco físico mas acontece coisas semelhantes nos dois bancos tá que é sobre a análise de crédito que ela falou ela disse eu pedi a abertura da conta e aí ela me perguntou e mesmo sem abertura da conta faz análise de crédito aí a resposta é que sim que faz porque porque quando o banco o banco ele não só tem um produto cartão de crédito não o banco tem vários tipos de crédito ele tem a conta né a conta corrente e nessa conta corrente ele pode disponibilizar para o cliente cheque especial como é isso na análise de crédito dependendo do seu perfil ele vai verificar várias coisas da sua vida financeira né vai ver você no SPC no Serasa vai vai ver se você tem alguma dívida né vai verificar se pelo seu CPF muitas vezes a gente compra na nota fiscal é uma loja etc na loja américa também quando eu compro ele pergunta qual o meu CPF vai colocar na nota eu digo ele ele consegue verificar algumas coisas se a gente paga IPTU se a gente paga e IPVA se tem carro ele consegue verificar várias coisas quando o banco faz uma análise de crédito tem várias informações financeiras da gente que consegue através do Banco Central também né são várias formas de conseguir essa análise que o banco faz do cliente e pelo salário que você e toda vez que você vai abrir uma conta ou mais nessa conta geralmente você identifica um salário também que você ganha né até porque quando eles fazem análise ele faz análise completa para um cheque especial para um cartão de crédito e para ele liberar também provavelmente um empréstimo ele liberar um empréstimo para você por ali ele sabe qual o valor que ele pode determinar para você de empréstimo né conforme o banco perceba que você possa pagar e por isso respondendo a pessoa que me perguntou eles fazem análise de crédito mesmo que você abra só a conta porque de qualquer jeito caso ele se perceba na análise deles que você não cliente potencialmente interessante para ter vários créditos do banco ele também não te dá nenhum e você fica só com a conta porque o banco também tem também investimento ele por ali ele já vai sabendo que você é um cliente potencialmente que vai investir você é um cliente potencialmente que vai colocar dedo na sua conta que você vai movimentar sua conta fazendo pagamento hoje em dia se faz muito pagamento nas contas porque com o boleto com código de barra do boleto você paga em qualquer banco digital que agora facilitou muito que no próprio smartphone você para bem dizer tudo tudo mesmo você sai ali no seu banco digital para tudo se brincar você não vai na lotérica porque você consegue pagar tudo através do banco físico no aplicativo no seu smartphone e principalmente no banco digital que ainda é muito mais facilitado para fazer os pagamentos bom então por isso que é feita análise lá no cartão clique vamos botar lá o cartão clique é o cartão do itaú que antes você tem que gastar 100 reais para não pagar 33 e 90 da anuidade que porque o cartão não clique ele é platino tá então você ganha essa anuidade quando você e gasta os seis reais só que com o tempo por causa de cartões gratuitos como no c6 como no inter como no banco pan vários bancos no nubank botou cartão de crédito gratuito por causa disso o itaú botou clique gratuito como também o bradesco botou vários cartões gratuitos por causa disso a competição a competição com os bancos digitais aí o que ocorre você não paga mais a anuidade do cartão mas é um cartão platino que seria uma anuidade geralmente cartão platino tem um valor a base é mais alta do cartão de 49 e 90 para baixo porque eles ultrapassam ali os 500 reais chegando a quase 600 a anuidade do cartão platino mas esse cartão tá gratuito aí muitas vezes a pessoa quando vai fazer ela quando faz o pedido ela já não só para o débito porque o pedido é múltiplo inclusive o cartão quando vem ele já vem com a função débito e crédito com crédito bloqueado é a mesma coisa do cartão inter quando você faz a conta do do banco inter o seu cartão ele não vem assim um cartão só de débito por exemplo quando eu abri minha conta no santandé eu disse que eu não queria crédito porque eu já tinha um cartão de crédito não queria outro cartão de crédito eu disse porque eu abri a conta no banco então como eu já tinha um cartão de crédito com muitos anos com crédito bom eu não queria outro cartão de crédito porque o meu cartão de crédito me supria eu só não tinha uma conta não tinha uma experiência com uma conta então disse ele quis me dar a conta van Gogh ele quis me dar um cheque especial também não quis porque eu não gosto de cheque especial porque cheque especial dele não é seu se você usar tem que pagar tem um juros de cheque especial apesar de ser até 10 dias sem juros então que isso é um produto do banco então lá no santandé eu consegui só o cartão de débito porque ali eu não fiz pelo aplicativo nem fiz direto pelo site porque quando o site quando vai avaliar que você faz o pedido ele já faz o pedido tudo junto ele não vai fazer o pedido só de um cartão de débito como eu fiz porque ali eu tava com o gerente e na hora que ele preenchia minha proposta no computador dele ele foi desmarcando essas partes de crédito que eu não quis porque eu pedi a ele que ele não fizesse porque eu já tinha e ele entendeu bem porque lá ele via meu crédito via meu cartão de crédito lá entendeu aí é diferente porque eu estava presencial no banco com o gerente nenhuma determinada agência então se eu tivesse aceito os créditos ele tinha me dado todos aqueles créditos e outro cartão que você pode ter vários cartões de crédito do banco também mas eu não quis porque o meu cartão só já me supri ultrapassa o que eu posso então para mim tá bom demais eu só tô explicando para vocês entenderem que quando a gente faz o o pedido através de um aplicativo a gente já entra na análise de crédito só se for uma conta que não tenha cartão de crédito vamos dar um exemplo quando o it antes não tinha o cartão de crédito que depois foi que eles botaram o cartão físico quando você pedir ali aí realmente ali você só abrir uma conta não tinha análise de crédito porque não tinha cartão de crédito mas que foi no começo quando eu fiz mas se hoje em dia você vai fazer o item que é do banco tá o banco digital deles se você for fazer hoje o pedido aí eles vão te analisar para o cartão de crédito porque eles têm o cartão de crédito nesse produto o produto é conta cartão de crédito cheque especial em dinheiro de empréstimo eles colocam na sua a sua disposição mas antes quando eu fiz não tinha só tinha um cartão de débito inclusive para você ter ideia são dois cartão que você recebe recebe o cartão de débito e se você for aprovado no crédito você recebe outro cartão parecido que é de crédito um de crédito um de débito separado porque lá quando começou era só conta corrente só que depois eles agregaram produtos nessa conta agora quando é nesses bancos cartões que já tem cartão de crédito como ela que você pede no aplicativo do itaú ou pelo site do itaú mas geralmente no aplicativo você faz que eu tô no exemplo como aqui também no no banco c6 serve para aqui também você fez o pedido lá do cartão clique o cartão clique não é só o cartão de uma conta corrente é o cartão que pode ser múltiplo ele já vem múltiplo igual do banco inter vem débito e crédito crédito o cartão do banco c6 vem débito e crédito só que se você não passar na análise de crédito este cartão vem só com débito ativado e o crédito fica ali bloqueado um dia se acontecer alguma coisa com suas movimentações com seus pagamentos com seu relacionamento com o banco com tudo que vai acontecendo com você que vai acontecendo o seu uso do banco eles podem te liberar o crédito porque muitas vezes o banco libera coisas para mim porque eu uso ali eu vou usando 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 aí o banco me acha interessante e libera para mim aumenta meu crédito me dá crédito de empréstimo porque ali eu tô usando o banco ver minha movimentação acha interessante o meu relacionamento com ele como cliente ele vê se o cliente tem posse é potencialidade de ser um cliente que eu dou crédito ele vai pagar e ele é interessante para mim porque eu tô usando ele vê eu tô dando um exemplo e muitas vezes eu falar aí ó tal coisa minha oferição empréstimo tal coisa aumenta o limite do cartão de crédito eu tô falando de um instituição diferente para não ficar citando os nomes porque você vai usando e conforme o seu relacionamento eles vão te dando crédito lá no meu cartão Santander toda vez que ele vai aumentar o cartão dos clientes antes ele vai aumentar várias vezes no ano antes aí depois as coisas foram mudando a economia do país foi mudando tudo foi mudando e o banco percebeu a dificuldade do brasileiro né com as finanças porque o país tá travado financeiramente o país tá ruim financeiramente eles ficaram com certo cuidado com a inadimplência mas uma vez por ano agora eles aumentam o limite do cartão de crédito dos clientes o ano passado avisei a todo mundo porque eu recebi também meu aumento de limite foi foi ele aumenta 10% a 21% esse ano que passou ele aumentou dos clientes o meu só aumentou 10% porque o meu já tinha um limite muito bom mas esse aumento de 10% foi muito porque conforme ele viu o meu limite ele tira 10% ali foi um valor realmente bem interessante como também o meu Will aumentou um valor que eu nem esperava fiquei realmente passado como eles fizeram aquele aumento para mim né assim né mas é como eu tô dizendo vocês tudo depende do relacionamento do cliente com o banco se você usa se você paga direitinho se você é um bom cliente tem um relacionamento bom paga suas faturas antecipado não é que você tem a obrigação de pagar antecipado mas se você paga isso já ajuda também a você que o banco vê que você é uma pessoa interessada em pagar lá no santo da minha só paga antecipado o banco sabe que eu sou uma pessoa interessada nem de pagar teve um ano que o banco santa diminuiu o limite do cartão de crédito de milhares de clientes o banco diminuiu mas o meu não diminuiu o meu continuou normal aumentando toda vez que ele aumenta de todo mundo eu recebo logo a minha mensagem para aumentar o meu ele nunca diminuiu meu limite porque o meu relacionamento com ele é excelente 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 o banco acha que no atendimento também disse seu relacionamento é excelente com o banco o meu it lá é bom o it é um score que tem interno no banco santander então é assim que vai funcionando você vai formando o relacionamento com o banco então lá você pediu o cartão de crédito e você deixa eu pedir o cartão da conta né você abriu a conta pedir o cartão eles vão te analisar também para o crédito porque não é só um cartão de crédito que eles podem te dar o banco vai te oferecer produtos porque o banco quer ganhar nas porcentagens né nos juros que ele vai cobrar naqueles produtos que se você usar o choque o banco especial ele ganha nos juros se você atrasar seu cartão de crédito ele ganha se você usar normal e pagar tudo direitinho ele ganha sempre o banco ganha o banco nunca perde nada tá então se você pegou empréstimo ele ganha naqueles parcelamentos e agora cliente que podem que estão em condições de pagar que eles percebem então eles estão oferecendo crédito para esses clientes que podem pagar e porque como tá ruim a economia eles foca nas pessoas que estão em condições de poder pagar eles jamais vão pegar e vão emprestar um dinheiro botar um cheque especial um cartão de crédito numa pessoa que eles veem que não vai poder pagar que eles não vão oferecer um crédito para ser mais uma pessoa e nada de cliente que não vai pagar então é isso eu acho que eu respondi a pergunta dessa seguidora do meu canal né o cartão dela vai vir no débito e porque estava demorando que ela estava perguntando ela estava achando para que passar pela análise que ela só queria a conta mas passou vai passar pela análise em si mesmo que ela queira ou não queira vai passar porque aquele cartão ali é para uma conta que tem produtos né de crédito na conta em si o banco já oferece o crédito até na conta digital eles botaram o crédito aí lá na conta digital não foi aprovado na conta do Itaú no cartão de crédito mas lá para quem é aprovado tem um cartão de crédito tem um cheque especial tem várias coisas que o banco tem essas esses produtos para oferecer aos clientes que ele acha que são clientes que podem ter esses produtos no caso lá eles acham que eu não posso então no banco então eu não tenho crédito é um banco bem difícil para crédito falando até nisso aqui é um banco que não é fácil para crédito é um banco difícil bancos que você tem uma facilidade maior para crédito é o banco c6 o banco il o banco inter o banco pan deixa eu ver se eu lembro mais algum eu estou falando dos bancos mais fáceis para crédito o nubank apesar que o nubank hoje em dia ele diminuiu muito os créditos iniciais porque ele passou por experiência de três anos com é um grande prejuízo de clientes inadimplentes no cartão de crédito ele ganhou muito dinheiro mas também teve inadimplência muito grande então por causa disso ele reduziu o crédito de início o santandé também dava muito crédito e por causa disso ele dá crédito para os clientes no cartão de crédito a partir de 300 reais justamente também muito por causa da inadimplência né do cartão de crédito tem pessoas que fazem o cartão compra 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 e não paga fica sujo e depois não paga mesmo de jeito nenhum aí por causa disso o banco vai vendo a quantidade essa porcentagem de clientes que faz isso aí ele vai fechando mais o crédito vai dificultando mais o acesso ao crédito que é exatamente o que aconteceu com o nubank ele dá crédito mas dá crédito pequeno a partir de 50 a partir de 200 então isso aconteceu logo num período atrás quando o nubank estava naquele eu furou aquele início ele dava crédito o BTG mais ele deu bastante crédito também depois ali do início que ele iniciou a fase beta deu crédito no começo eu fui reprovado depois eles me daram crédito e depois continuou me dando crédito em outras coisas né tipo cheque especial é crédito empréstimo aumentaram o crédito empréstimo para mim então eles vão ali conforme o cliente vai usando eles vão dando o crédito para o cliente tá funciona bem assim mesmo do jeito que eu estou dizendo a vocês né e a pessoa com o nome dela surge na espécie no serasa é mais difícil muito assim difícil da pessoa conseguir o crédito porque a maior parte das instituições não quer dar apesar que às vezes às vezes o Banco Santander ele libera o cartão de crédito para a pessoa com o nome com restrição que é o nome sujo mas aí eu não sei dizer tudo que ela vê para ela liberar esse cartão de crédito para pessoa às vezes não é sempre não porque tem vezes que ela nega tem vezes que ela dá tem vezes que ela nega eu não sei se depende dessa inadimplência se é muito alta se for uma pequena inadimplência eu não sei o que faz ela decidir isso mas às vezes eles dão sim eu já vi gente suja que consegue o cartão de crédito de Santa Deca o limite baixo mas consegue mas não é sempre tá não é regra porque geralmente a pessoa que tá com o nome no SPC é as pessoas que não vão ter direito a crédito nenhum isso é um fato porque quando bota o nome lá já é para não dar crédito é um alerta essa pessoa não paga os seus compromissos aí você já é para a pessoa não ter crédito mesmo e com o cadastro positivo dificultou mais ainda para as pessoas e agora na situação que o nosso país tá né que é de uma crise financeira que tá com uma crise muito grande o crédito se torna mais difícil e os locais onde você ainda tem chance se você tiver tudo aqui com você o primeiro que eu digo é esse aqui ó o Banco C6 é muito bom para crédito tá tanto como pessoa física que é para as pessoas comum como também para CNPJ que é pessoas que tem MEI e empresas outro tipo de empresa que são três tipos de empresa tá então esse aqui ainda é o banco que te possibilita o crédito tá vai depender dessa análise de crédito se tiver tudo ok com você se você for um bom pagador das suas coisas esse grande banco aqui com muito produto que aqui tem muito produto viu para mim dos bancos digital é o banco mais completo o melhor banco que tem eu gosto muito do C6 é o melhor mesmo ele tem tudo e um pouco mais que ele ultrapassa o que um banco pode oferecer porque tem contas internacionais em dólar em euro tem é muita coisa o banco C6 é muito completo e ele não vai parar de crescer esses 14 milhões que se segure o Banco Inter que se segure o Nubank porque ele só tem dois anos que foi criado esse banco vai chegar lá a passos largos muito mesmo é um banco que não vai parar de crescer e tudo nele é moderno tudo nele é moderno e bom não é porque eu tenho não porque realmente pela minha experiência que eu tenho com ele é excelente então é isso aí que eu queria falar espero ter ajudado essa pessoa que falou comigo né que ela entenda como é que funciona e quando o crédito vem bloqueado no cartão porque os cartões já para facilitar para o banco vem com as duas funções ele só deixa o crédito bloqueado porque um dia se você for novamente avaliado e tiver apto a ter o crédito ele só faz uma coisa ele vai lá e ativa o seu cartão foi como houve comigo na conta MEI do Banco Inter no Banco Inter pessoa física que é a conta normal eu já tinha um cartão de crédito na conta que eu abri MEI que é da empresa eu não tinha crédito passei mais de dois anos sem crédito de repente e mesmo sendo muito burocrático para ter o crédito na conta MEI aí de repente depois de dois anos eu recebi um e-mail que eu tinha crédito lá que eu fui ver eles me deram crédito igual que eu tinha na conta pessoa física e eu não pedi o crédito não pedi análise não pedi nada simplesmente eles me deram o crédito que foi na conta da empresa aí eu poxa que legal porque antes era muito burocrático para pedir o crédito na conta MEI e eu não quis nem me esforçar então o Banco Inter me deu tudo isso justamente assim só por causa de um relacionamento com a conta né o uso correto da conta fazer as coisas diferente eu tinha uma máquina de cartão de crédito que eu recebia lá né então só isso então é isso espero ter dado as informações ter ajudado com as informações né essas informações são básicas né e são importantes que é o o que faz conceber esse esse ambiente de crédito né que eu sei que a maior parte das pessoas elas não querem uma conta a maior parte das pessoas querem um cartão de crédito aí quando a pessoa faz porque também tem uma forma de você fazer o pedido do cartão de crédito só mas aí é diferente porque quando você vai fazer o pedido num banco CCS não tem como pedir só um cartão de crédito porque eles não te dão só um cartão de crédito se você for aprovado vai ser aprovado no crédito na conta se não for aprovado no crédito vai ficar com a conta porque a conta será aprovada aí não tem como só pedir um cartão de crédito porque é um banco completo agora quando você faz só um cartão de crédito você vai lá no Santander tem a opção de pedir só o cartão de crédito você vai no Bradesco tem a opção só de pedir o cartão de crédito do Bradesco tem bancos que possibilita no banco PAN tem cinco cartões você pode pedir só um cartão de crédito PAN sem ter a conta mas se você fizer pelo aplicativo da conta não tem saída ali você vai ter a conta porque você está fazendo num ambiente que é conta mas cartão quando você vai fazer o pedido você tem que observar bem se você está pedindo abertura da conta junto com o cartão porque lá no Santander tem duas funções às vezes as pessoas se enganam aí pede a conta com o cartão mas ela não olhou que tem outro quadradinho que é só pedir só o cartão de crédito e a pessoa não observou esse detalhe aí ela pede junto aí ela é aprovada na conta e não é aprovada no cartão ela fica frustrada aí não usa a conta quando ela não usa a conta não tem problema mas ela também não tem crédito que por quê? por que motivo o banco te daria um crédito se tu tem uma conta que não usa? ele vai dizer essa pessoa não movimenta dinheiro não paga nada não faz nada eu não vou dar crédito para essa pessoa porque ela tem uma conta que ela não usa e só abrir uma conta quem precisa da conta para receber um salário para receber uma remessa internacional para fazer pagamentos então só abrir uma conta quem quer usar a conta e quem tem dinheiro para usar a conta porque não tem a lógica de abrir uma conta e deixar ela parada para que civil abrir uma conta? né? você abrir uma conta por motivos que você necessita usar e hoje realmente olha e todo mundo deveria ter uma conta porque as vezes aqui onde eu moro eu moro em Pernambuco numa ilha e eu me deparo com pessoas que até trabalham e tudo e a pessoa me diz eu só tenho uma poupança eu digo misericórdia sangue de Cristo tem poder porque como uma pessoa hoje 2022 só tem uma poupança poupança com milhares de banco digital onde você pode ter uma conta corrente é impressionante porque numa poupança você não tem Pix numa poupança você não tem DOC numa poupança você não tem TED numa poupança você não consegue fazer pagamentos de código de barra porque a poupança não tem essas funções a poupança não serve para isso até você consegue transferir dinheiro mas não tem agilidade não tem a forma prática que uma conta corrente faz que é você vai lá o Pix da pessoa você botou o número de telefone se for o Pix da pessoa o CPF se for o número da pessoa o e-mail da pessoa se for o e-mail da pessoa o Pix que ela escolheu a chave ou se for o Pix aleatório você botou ali quando você transferiu naquele exato momento instantaneamente que você transferiu podendo ser feriado sábado, domingo podendo ser de madrugada que no TED você não pode no TED você só pode de 8 da manhã às 5 da tarde você faz instantâneo caramba olha me perdoe o atraso mas a pessoa dizer que só tem uma poupança aqui eu já abri milhares de contas aqui para pessoas que vêm aqui conversar comigo porque eu vim das máquinas porque tem um salão de beleza eu converso muito com várias pessoas eu ajudei tanta gente aqui vocês não tem ideia o que eu ajudo aqui no meu canal eu também faço isso aqui só que no meu canal eu consigo fazer mais porque por incrível que pareça eu não seio muito não mas o que eu seio ajuda muito porque eu seio da forma a minha forma de explicar é a forma fácil de entender e de fazer porque eu não vou dar uma explicação técnica eu vou dar uma explicação experiência minha das minhas experiências então a pessoa que vê ela tem acesso ao que eu estou falando entende o que eu estou falando e ela vai ter uma facilidade de fazer porque eu falei de uma forma prática e muita gente não tem porque não entende aí quando vem aqui rapazes que vendem água que eu compro água que eu compro gás tudo essas pessoas que vendem coisas em crariado que ficam passando na porta da pessoa aqui eu eu motivo incentivo todo mundo a ter uma máquina que tenha qualquer coisa que vende assim na porta né eu comprei as máquinas baratinhas que eu parei no celular a maior parte das minhas máquinas eu dei de presente para incentivar não as com chip que é mais caro aquelas que não é com chip que eu parei no celular do mercado pago eu dei porque as vezes eu ficava com pena da pessoa aqui trabalhava com alguma coisa e eu vendo uma dificuldade do momento que nosso país está e a pessoa trabalhando com a coisa tipo assim vendia frutas eu vendia verduras eu vendia ancião domicílio e a pessoa não tinha uma máquina aí me dava uma pena porque são pequenos empreendedores e eu motivava tudinho e a pessoa não tinha nem o dedo para comprar a máquina porque o que ela o que ela vende o capital de giro dela é para comprar de novo e tirar o pouco o que precisa então eu sempre eu orientei muito aqui as pessoas eu abro conta aqui para todo mundo vocês não tem ideia é uma loucura e fico tentando conseguir crédito para as pessoas quando eu vou abrir a conta eu consegui para muita gente crédito para muito graças a Deus é isso é o mínimo é uma coisa pequena eu gasto um pouquinho o meu tempo quando eu estou desocupado mas é o mínimo que eu posso fazer as pessoas ficam muito grata a mim eu fico muito feliz porque a gratidão que as pessoas têm até para um amigo meu da guarda aqui do Itamaracá quando ele estava com o nome sujo no SPC não conseguia crédito eu fiquei orientando ele para pagá-la no aplicativo do SPC Serasa etc ele fez tudinho aí depois começou a ter crédito ele disse para os amigos dele todo dentro da guarda eu só consegui isso aqui porque o Adi me ajudou porque o Adi me indicou porque o Adi fez comigo até o Pagfone ele comprou e ele tem ele tem prazer de dizer que foi eu que ajudei ele que ele só tem aquilo porque eu ajudei então isso acontece muito eu me sinto muito gratificado quando as pessoas pessoalmente fazem isso comigo porque eu não fiz por um interesse eu fiz porque às vezes é por falta de conhecimento que a pessoa não faz é por falta de uma é por falta de uma orientação que a pessoa não faz isso por isso que eu que eu faço isso eu faço isso aqui no meu canal constante aqui no canal eu abordo muita gente né tem muita as pessoas que querem uma coisa mais simples mais fácil minha forma de ser mais vamos dizer mais próxima das pessoas que seguem no meu canal eu consigo ajudar várias pessoas com minhas orientações né mas aqui vocês não pensem que o que eu faço aqui no canal fica só aí no canal não porque eu já fazia isso antes aqui eu só levei isso para o YouTube para alcançar mais pessoas porque eu consegui eu não sou egoísta se eu conseguir algumas coisas eu tenho prazer de ver as pessoas conseguirem algo parecido com o que eu consegui porque eu não consegui eu não quero só para mim é bom que as pessoas consigam também que as coisas estão difíceis e de alguma forma um cartão de crédito ajuda um empréstimo ajuda um cheque especial ajuda coisas que as pessoas não sabem como conseguir ajuda então eu faço muito isso aqui vou encerrar o vídeo aqui eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só se é só o link que eu deixo no canal é que tá só compra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional de 4G Moderninha X também eu também tenho um PagFone também desses links são sete links tá todos separadinhos cada um com o seu link determinado da máquina eu também tenho um parceria com o Mercado Pago o Mercado Pago com o PagBank com a câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional de 4G a máquina será também sua e lá nesse link terá as quatro máquinas caso vocês não tem a conta na hora que vai comprar na hora mesmo comprando você já abre sua conta aí você já instala seu aplicativo se for o PagSeguro o PagBank se for do Mercado Pago a máquina você instala o aplicativo do Mercado Pago e vai usar todos os dois é banco todos os dois rendem seu dinheiro na conta mais de 100% que é o CDI como também no Banco faz e no Mercado Pago também é show de bola obrigado a todos comprar máquina no meu perfil obrigado a todos que se inscreve no meu perfil vamos em frente coisas vão acontecendo e esse vídeo minha foi inspiração de perguntas eu fiz porque me perguntaram eu disse não eu vou fazer um vídeo que eu acho que vai em vez de eu ficar escrevendo sempre escrevendo 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 toda vez que me perguntam eu faço logo o vídeo fica lá direcionado para quem precisa dessa informação uma informação muito simples o que eu tô falando para vocês é coisa até que acontece mesmo comigo até porque eu tenho várias contas não é que eu preciso eu faço as contas para mostrar no canal eu faço um cartão de crédito para mostrar no canal não é que eu preciso desse cartão todinho porque poucos cartões já supriam você mas como o meu canal também fala de cartão fala de conta ou como por exemplo quando eu compro várias máquinas eu não preciso de várias máquinas eu preciso de uma ou duas máquinas mas eu compro as outras porque também como eu falo de máquina no canal eu compro várias máquinas para mostrar as máquinas no canal né mas tem aquelas que eu gosto de usar tem aquelas específicas tá as vezes quando eu compro perfume que eu faço a resenha de perfume no canal eu não preciso daqueles perfumes todinho não eu virei fã colecionei essencial mas eu preciso dali de um ou dois perfumes mas eu vou comprando porque também como por falar eu compro vários mas não é que eu preciso de vários eu só tô dando exemplos tá como funciona e você não precisa ter várias contas não mas se você quiser ter uma duas três quatro cinco você pode ter quantas você quiser tá e principalmente porque banco digital você vai ali tentando crédito né aí você pode tentar porque até porque muitos deles o cartão de crédito tá ligado a conta não tem como desligar o cartão da conta porque tem mais cartão com conta do que cartão sem conta tá então só um abraço se inscreva tamo junto obrigado a todos por comprar máquinas no meu perfil o vídeo é informativo o o o o